Água e vinho, ele pode transformar Mas se a tua casa está esperando uma cura Creia e confia, Jesus está entrando lá A sogra de Pedro se encontrava em vermar Mas ficou curada porque Jesus passou por lá Abre a coral, Jesus está entrando lá Creia que ela não sai, a tua casa vai mudar Ele vem trazer de novo, ele vem trazer de novo E vem pra fazer milagres, Jesus vai te visitar Jesus está entrando lá Oh coisa linda, a tua história vai mudar Ele vem trazer alegria, cura pra tua família A tua casa vai abençoar Jesus sabe aonde você mora Mas eu quero convidar você pra falar o seu interesse Cale o seu interesse Eu estou convidando Jesus pra ir lá na rua Pela fé, estando as mãos pra tua casa Eu profetizo Jesus está entrando lá Vai curar vidas Vai curar vidas E tirar a enfermidade E vem Na tua casa terás bênçãos pra contar Sejam libertos Os que estão em cadeias Todas as mães que estão passando prova com seus filhos Eu profetizo que eles serão libertos em nome de Jesus Seja desfeito, tome qualquer impedimento Hoje tem festa em sua casa Porque Jesus já chegou lá Papai Jesus está Ele vem pra terra da paz Ele vem pra terra da paz Eu se consome, ele tem que chorar Ele vem pra terra da paz Ele anda na batalha Ele vem pra trazer de novo Ele vem pra trazer milagres Jesus vai te visitar Canta comigo!